Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estava morrendo de saudade de vocês, olha, de verdade. Eu estava sentindo falta das lives. Primeiramente, eu gostaria, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Me falem se está tudo ok, o volume, se vocês estão me ouvindo direitinho. Deixa eu só ajeitar aqui, vai ficar bonitinho. Me falem se o volume está ok. Ai, estava morrendo de saudade de vocês, gente, sério. A gente se acostuma com as lives, né? E depois acaba que quando a gente não faz, a gente fica meio perdido. Gente, olha só. Primeiramente, tá? Gostaria de agradecer vocês por estarem aqui nesta live. Essa live vai ser uma live incrível e tenho vários assuntos importantes para comentar que um deles é que, gente, hoje eu fui ver o José, ele é lindo, gente. Ele é, sabe quando o teu coração, ai, chega a palpitar de tanta emoção? Eu chorei de soluçar, mas assim, eu não chorei de tristeza. Eu chorei de alegria, gente. É um, eu não sei, Deus, ele é perfeito. Então, já fiz o insta do José, agora eu vou explicar o porquê. Tem muita gente dizendo, Shai, por que que tu já fez o insta do José? Eu vou explicar, tá? Como o José, ele vai nascer, vamos dizer que final de junho, começo de julho, né? Eu quero mostrar tudo pra vocês. Não sei se vocês viram, eu já coloquei alguns lookzinhos lá, tá? Eu fiz o insta dele, mas no nude, assim como vai ser o quarto. O quarto, na verdade, vai ser nude, tá? Com verde Tiffany, assim. Amanhã, gente, eu tenho muita falta de ar nessa gravidez, porque eu tô bem gordinha, então, a gente fica com falta de ar de falar, mas é bem normal, meus exames estão tudo certo, tá? Vamos lá. Amanhã, eu vou montar o quarto e vou dobrar as roupinhas. Na verdade, é a organizadora que vai fazer isso. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês. Lá no Instagram. É babiesarianjose. Quem quiser seguir, está aqui no meu feed, tá? Outra coisa, gente, antes de eu começar as previsões aí. Eu vou fazer, eu tô, o Zac, ele tá fechando, eu acho que a 12 mil seguidores, uma coisa assim. E o Zac, ele também é médium, gente, mas eu não quero usar ele. Mas, às vezes, ele me dá uma previsãozinha ou outra, ele me fala uma frase ou outra e eu fico muito pensativa. E aí, também, eu vou começar a usar mais o Instagram do Isaac, com as coisinhas que ele fala. Com certeza, de forma moderada, tá? Escolhi um verde água também, pra amanhã eu vou ajeitar o Insta do Zac e vocês vão ver que lá vai ter frases. O que ele me falar vai estar lá, tá? Outra coisa. Vocês estão me pedindo quantas semanas eu estou, qual o signo do Zac? O Zac é de gêmeos, tá? E o José, ele vai ser de câncer. Então, ele vai ser uma criança bem tranquila, tá? Ele vai ser uma criança bem... Ele vai gostar de carinho, ele vai gostar de estar perto dos pais, né? Os cancerianos, eles são assim. Então, eu quero que vocês acompanhem as rotinas, tanto do Zac quanto do Zé, que vai ficar Zac e Zé. Lindo, né, gente? E outra coisa, vamos lá. As respostas na Telegram. Hoje de tarde, eu desliguei a internet e mandei mais de duas mil mensagens. E antes de entrar pra live, eu liguei. Então, vai ter gente aí recebendo resposta, tá? Um monte de resposta. Fiquem de olho na... no Telegram. Vou fazer montinho hoje e tenho algumas coisas pra falar pra vocês. Gente, essa semana eu vi muitas previsões para o Brasil e para o mundo que me assustou um pouquinho. Só que como vocês têm a mania de falar que eu coloco pânico nas pessoas, não sei o que, não sei o que... O que que eu fiz, tá? Na quinta-feira... Na quinta-feira nós teremos uma live de cinco horas. Certo? Vou começar seis horas da tarde, né? Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Até onze horas, meia-noite, por aí. Agora, antes de eu começar as previsões de montinho pra vocês aqui e algumas previsões de... do Brasil e do mundo, eu vou explicar uma coisa bem explicada aqui pra vocês. Eu quero que vocês ativem o sininho na quinta-feira. Por quê? Primeiro, sobre as promoções, eu juro pra vocês, de coração, que eu não vou mais fazer. Eu já tinha decidido isso antes, mas alguma coisa me fez eu repetir a promoção. Chegou o final, dia 31 de março, todo mundo vai ser respondido, eu vou encerrar. Inclusive, eu já até voltei com as consultas normais ali. Já tô até... já tá aberta a agenda pras consultas normais de chamada de vídeo. Voltei à minha rotina normal, vamos dizer assim. Mas, eu quero que você compartilhe essa live com muitas pessoas, principalmente as pessoas que não estão aqui hoje. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Este e-book, este livro, e-book é um pequeno livro. Ele é enorme. Eu escrevi umas 20 páginas dele no avião e o restante eu acabei hoje. É assim de página. Por que que você deve entrar neste... vamos chamar de projeto. Aliás, o livro vai ser teu. Primeiro, lá dentro vai ter um cheque, tá? Eu vou explicar agora pra vocês depois não... deixa eu só colocar mais pra cá. Eu já vou falar do presidente que vocês querem saber, né? Porque eu já tinha previsto e vocês sabem, mas depois eu falo. Deixa eu só tirar esse lenço aqui, gente, porque tá um calor. Agora, parem tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção aqui no achar. Por favor, tá, gente? Por favor. De verdade. Só uns minutinhos, eu já vou fazer previsões pra vocês. O que que vai ter neste livro? Um cheque. Fictício. Tá? Fictício. Vocês vão recortar este cheque e vocês vão fazer o que tem lá dentro do livro. Mas tem que fazer o que tá escrito lá. Eu não vou falar o que que é. Pra que que é? O nome do cheque é cheque, presta atenção, de milhões do universo. Pra você atrair milhões pra tua vida. Eu vou explicar bem direitinho pra não ficar sempre que nem um papagaio nas lives, tá? Fiquem aí que tem previsão importante. Se você não ouvir minha explicação, você não vai ver as previsões. Eu sei que é chato, mas eu preciso falar. Vai ter, tá? Então, pra você que quer prosperar. Então tu já vai colocar aqui pra mim. Você quer ser um milionário? Você não quer ser um milionário. Você quer continuar na miséria? Na escassez? Ou na prosperidade? O que que você quer? Se você quer, coloca um coração amarelo. Gente, esse cheque não é um simples papel que eu perdi meu tempo escrevendo e tal, tal. Não. Ele tem um mistério. Ele tem um mistério, tá? Essa é a primeira coisa que vai ter lá. A segunda coisa, olha como é completo esse livro. Presta atenção, gente. Foi tudo eu que fiz, tá? Então vocês não reclame e prestem atenção no que eu sou capaz de fazer pra ajudar vocês. Agora, ele tem um outro negócio que vai ter uma partezinha aonde tu vai colocar os milagres que ocorreram na tua vida depois deste livrinho, deste cheque, entre aspas, dentro dos 30 dias. Depois vai ter como ser próspero, previsões para os signos, previsões para o Brasil e para o mundo e de bônus números da Mega Sena. agora que vem a parte que eu peço encarecidamente que vocês adquiram. Presta atenção em mim o que eu vou falar. Tem lá uma previsão que chega a me doer o coração sobre a China e sobre crianças que eu preciso que vocês leiam. Lembrando, eu não estou vendendo previsões porque as minhas previsões são gratuitas, porém, eu não posso expor estas previsões aqui. Se eu expor isso aqui, aqui, vocês podem ter certeza que a China não vai mais existir aqui no Telegram que eles vão me censurar e eles vão me banir. e vocês já sabem de uma situação envolvendo crianças que eu acertei em um determinado local que eu não posso falar. Então, eu preciso que... Quem que entendeu? Eu quero uma secretária na live hoje. Cadê as secretárias na live? Coloca aqui pra mim se você entendeu. O que que vai ter neste livro? Outra coisa. Eu confio em você, gente. Se vocês repassarem esse livro nas redes sociais, eu não vou mais confiar em vocês. Eu já tô fazendo um e-book pela Hotmart porque eu não quero que vocês exponham no Telegram... No Telegram não, desculpa. No Instagram ou nas redes vizinhas. Senão, eu faria um vídeo pra ter muitas visualizações e deu. Não, gente. Não. Eu peço que quem comprar no dia 22 é um livro secreto. Ai, Charma, tu tá falando isso, tu sabe que as pessoas vão expor. Aí elas vão se ver com o espiritual. Porque assim, quando a previsão for acertada, gente, logicamente que eu vou colocar o post e a partezinha do livro que eu comentei. Mas, antes disso, pelo amor da Santa Virgem, e na Hotmart, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir vagas pra essa compra apenas pra 40 mil pessoas. O carrinho vai ser aberto pra vendas para 40 mil pessoas. Fechou as 40 mil pessoas, eu não vou mais deixar comprar. Tá? Porque assim, lá tem coisas, vai saber que daqui a pouco a Hotmart acha que é estranho e tira. Não sei, né, gente, talvez o sistema que nós estamos vivendo no mundo está por tudo, né? Então, por isso que eu vou fazer essa tentativa de colocar por lá. sobre o valor, a Shai ama muito vocês. Gente, se vocês soubessem como que é a minha rotina, vocês iam ter pena de mim. Douglas, me traz um copo de água gelada lá pra mim, que hoje eu não bebo muita água. Ou uma garrafinha, se tiver. se vocês soubessem, gente, o quanto eu me esforço. Ó, eu vou dar uma, eu vou dar, um dia eu vou até fazer um vídeo da minha rotina de manhã pra vocês verem. Olha só. De manhã, agora que o Isaac começou as aulas, eu acordo sete horas, sete horas da manhã, levo o Isaac na aula, levo o Isaac na aula, venho pra casa, tomo café, faço os atendimentos do chamado de vídeo, faço os atendimentos do Telegram, dou uma organizada na casa, levo o meu irmãozinho que mora comigo de tarde na aula, depois busco o meu irmãozinho na aula, faz live, organiza a casa, olha, vocês vão dar risada do que o Isaac vai falar, mas eu não tenho tempo pra ir no banheiro. Não. Pra ir no banheiro eu tenho que marcar horário, horário pra ir no banheiro. Vocês têm noção disso? E a gente grávida, meu Deus, a gente dá um negócio no estômago, só Deus sabe. E eu não tenho tempo. Aqui na minha casa tem uma piscina maravilhosa. Faz quase uns, faz uns, deixa eu pensar, seis meses eu acho que eu tô morando aqui, eu nunca, nunca entrei na minha piscina. Vocês acham que eu tô de brincadeira, mas eu não tô, eu nunca entrei na minha piscina. na banheira, na minha suíte lá em cima que é linda, gente, é linda. Eu fui umas, deixa eu ver, uma que eu fiz um banho, duas, umas quatro vezes, assim, no máximo, não mais que isso, obrigada, não mais que isso. Então, assim, vocês não se preocupem, eu sou uma pessoa que eu estou passando aqui, eu estou passando aqui pra avisar algo que eu não posso falar nas redes sociais. Eu não posso. Senão, eu vou ser banida. Vou ser banida. Entendeu, gente? Vocês entendem o que eu tô falando? Daqui a pouco vai saber. Então, por isso, ai, mas tu tá fazendo isso só pra vender. Vender? Eu amo vender, eu sou doente por vender, gente, sabe por quê? Eu sou uma boa vendedora, eu sou esforçada, eu sou aquela pessoa, se eu tiver um pote de margarina, eu fico rica vendendo pote de margarina, sabe por quê? Porque eu sou esforçada e eu ensino isso pra vocês todos os dias, mas o meu intuito não é isso. O meu intuito, gente, se o meu intuito fosse esse, eu colocaria esse livro que é sagrado, literalmente sagrado, porque eu digo assim, secreto, né? Por um valor absurdo, isso aí é comprar quem tivesse dinheiro. Mas eu não quero. Não quero. Além de vocês prosperarem, porque tem, ó, tô falando que tem um mistério nesse cheque, tá? Ó, o Milena, Milena, fofo. Vamos responder esse comentário aqui pro nosso irmãozinho. Virou um comércio seu dom. Os mentores estão vendo isso. Os mentores estão também vendo que eu não posso passar fome. Os mentores também estão vendo que eu não posso ir na tua casa comer das tuas panelas. e eu creio que você precisa de muita oração, meu amigo, e de muita luz. Por isso que tu tá aqui. Se tu não tivesse precisando de luz, tu não estaria aqui na minha live. E eu vi que tu tem uma foto no perfil engravatado. Isso submeta a uma pessoa empresária. Você como empresária, empresário não devia estar pensando assim. Devia ir lá vender teu peixe. Inclusive, gente, tá? Inclusive, vocês não tem noção de vidas que eu já transformei. Milhões de vidas que eu já transformei, que eu já tornei, que eu já tornei, digamos assim, pessoas sim milionárias. Tá? Então, assim, por favor, gente, dia 22, eu quero todo mundo na live, quietinhos, lendo, só lendo. Tá? E outra coisa, gente, que horas você faz o almoço? Na verdade, é assim. O que que a gente faz, tá? Agora nós vamos, deixa eu só responder esse amigo aqui. Gente, eu tô contratando uma cozinheira, inclusive, quem é de Erechim, quiser deixar um currículo, eu tô contratando uma cozinheira pra fazer comidas mais saudáveis pra nós, tá? Porque eu engordei muito, gente. Eu tô engordando muito, eu tô comendo muito. O Zag precisa comer coisa saudável, o Davizinho precisa comer coisa saudável, o Douglas precisa comer coisa saudável, né? Então, se não, eu vou, amanhã, a gente vai ir no restaurante aqui de Erechim, que nós decidimos junto, pegar a viandinha. Mas eu confesso, gente, que eu prefiro comida feita em casa, tá? Então, quem é de Erechim, né, que precisa de um trabalho, de um emprego, que tem coisa, e que cozinha bem, é só pra cozinhar. Porque eu tenho a tia Clarice, que faz os serviços domésticos aqui em casa, tá? Que ela é uma maravilhosa, ela vem três vezes na semana, tá? Então, eu só preciso de uma cozinheira, tá? E também aqui em Erechim, quem tiver disponibilidade pra fazer, pra dar aula de inglês, tá? O Zag, eu quero colocar ele numa aulinha de inglês, mas eu não quero que ele saia de casa de tarde, eu quero que ele fique comigo, então, quem tiver, né, disponibilidade, me manda currículo pelo direct, manda currículo, né, ali pro Douglas também, que de repente no Insta dele a gente vê melhor que aqui é muita gente, tá bom? Outra coisa, vamos, vamos prestar atenção que a Chay tem muita coisa pra contar pra vocês. Eu quero, quem vai estar na live quinta-feira, eu quero todo mundo de amarelo. Chay não tem o amarelo, vai tingir, vai tingir uma blusa, qualquer coisa, um tecido, eu quero todo mundo de amarelo, todo mundo vibrando na prosperidade, porque tu nunca mais vai esquecer a live de quinta-feira. A tua vida financeira, ela vai mudar pra sempre, se tu não acredita, eu acredito por você. eu quero na quinta fazer um cenário muito lindo, eu vou ver aonde que eu vou montar, se eu vou montar aqui na sala, se eu vou montar lá no, ali na garagem, não sei, só sei que eu vou deixar tudo amarelo assim, vou deixar magnífico assim pra vocês, como eu sempre gosto de fazer, tá? Eu até vou pegar uma decoradora, vou fazer tudo muito lindo, porque é uma live de cinco horas e de inauguração desse projeto incrível. Alguma dúvida sobre esse livro? Alguma dúvida, gente? Não? Vamos à segunda parte. Sobre o grupo Leão de Judá, tá? Pessoas que oram, tô muito feliz, o pessoal tá fazendo as atividades. Muita gente mandou feedback, tá? Ele vai até março, eu tô muito feliz. Eu continuo com as cartas, amanhã já vou enviar mais uma parte, amanhã também, eu vou gravar mais uns vídeos e... Então tá tudo em ordem. Tá? Então eu digo assim que eu sou um polvo. Eu sou um polvo, gente, porque 500, não posso fazer 500 coisas. E há... Tem pessoas que dizem assim, é... Ai, mas por que que tu não faz uma coisa de cada vez? Não gosto, tá? Não consigo, não gosto, não consigo e adoro essa coisa de... Porque pra quem não sabe, eu tenho hiperatividade, tá? Eu sou uma pessoa hiperativa. Isso foi constatado, né, até pelos psicólogos, né? Então, eu sou hiperativa, por isso que eu consigo ter ideias geniais. Uma coisa que eu tenho também que vocês não sabem, é assim, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de sinestesia. Não sei se vocês perceberam que cada semana o meu Insta está de uma cor. Eu... Eu... Como é que eu posso falar assim, como é que a gente... Eu concilio... Vamos ver se eu consigo explicar. Eu concilio a minha... Os meus sentimentos com a cor. Por exemplo, assim, eu tô vibrando na prosperidade. Eu tô vibrando na prosperidade, então eu tô com a cor amarela. por exemplo, assim, a segunda-feira pra mim, ela é... azulzinha. A terça-feira pra mim é verde. A quarta-feira é amarela. A quinta-feira é vermelha. A sexta é cinza. O sábado é azul escuro e o domingo é laranja. Eu tenho o que a gente chama de sinestesia. então acho que talvez por isso que eu consigo... As pessoas ficam indignadas pensando como é que essa criatura conseguiu vender milhões na Hotmart. Como? Não tem como. Tem como. Até vou mostrar a minha plaquinha, gente. Eu amei a minha plaquinha. Peraí. É porque eu sou muito rápida, gente. gente, quem vem aqui em casa eu mostro. Por que que eu falo pra vocês? Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu consigo... Eu escrevi vários livros já, inclusive esse ano, gente. Esse ano eu tô escrevendo a minha história, a minha biografia, tá? E eu quero que vocês venham na inauguração deste livro, né? Que eu vou fazer autografar ele, enfim. Quero que vocês venham pra cá pra gente fazer a inauguração ali deste... Do meu livro. Que é um sonho meu, né? Vai ser um livro bem grosso onde vai ter toda a minha história ali. Tá? Então, assim, deixa eu mostrar pra vocês que eu já mostrei umas mil vezes e quero mostrar de novo porque eu tenho muito orgulho, gente, de mim. Essa placa aqui ela é a placa da Hotmart Black, tá? Que ela é a quando tu bate um milhão. Ó. E é... Deixa eu colocar pra cá. E essa outra aqui... Essa outra aqui eu nem tirei do plástico. Ela é bem pesada. É como se fosse um quadro. Uma placa como se fosse um quadro. Ela é a Black Moon. Ou Moon Moon. uma coisa assim. É cinco... De venda de cinco milhões. Que tu bateu cinco milhões. E aí tem a de dez milhões. Tem a de vinte e cinco milhões. E tem o auge que é a de cem milhões. Que eu tenho certeza que eu vou bater aqui também. Tá? Então, isso graças a vocês. Né? Então, vocês sabem que é muito importante pra mim o contato com vocês. E eu quero que vocês usem isso como exemplo. apesar de tudo que eu tenho pra fazer na minha vida. Que eu sou uma pessoa que eu não tenho tempo nem pra peidar. Desculpa a palavra. Eu estou sempre aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos recapitular. Dia vinte e dois. Lançamento deste projeto. Aquele livro que é secreto. Começa às dezoito horas. São cinco horas de live. Combinado? Outra coisa, gente. Que eu queria falar pra vocês. Uma frase, antes de eu começar as previsões que eu tenho na minha vida é que pra te prosperar na tua vida. Eu ensino isso no livro. É apenas disciplina, foco, atitude, fé e força de vontade. Se não for assim, tu não vai conseguir. Infelizmente, é isso que eu quero ensinar pra vocês através de tudo que vocês vão ver lá. Tá? Bom, gente. Agora, nós vamos falar sobre previsões que eu estou aqui engasgada. Essas previsões não vão estar no livro. As previsões que vão estar lá no livro, minha filha, minha filha, só vocês vão ter. Só que eu tenho quatro previsões pra passar pra vocês porque como eu falei, gente, depois desta live, eu tenho que dar janta pro Isaac, eu tenho que dar banho pro Isaac, ele precisa dormir cedo pra mim levantar cedo também. Porém, não se preocupem que na quinta-feira vai ter uma live bem comprida, tá? Ai, outra coisa, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vamos falar agora, primeiramente, sobre a Virgínia, Zé Felipe e sobre, tá, o filho, o sexo da criança que ela está esperando. Gente, tá, o que que eu fiz, tá? Eu mandei pra Mariane Neumann, que é a minha terapeuta, um áudio, tá, um áudio falando, pra duas pessoas eu mandei, um áudio falando o que é o sexo do neném da Virgínia. por que que eu fiz isso? Porque eu tô me irritando com certas coisas. Eu tô começando a me irritar de um modo que vocês não têm noção. Eu não vou entrar em detalhe, tá, é, porque isso vai me irritar. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que eu sei se é menino ou menina. e amanhã, amanhã, quando ela postar, se eu errar, eu vou dizer, pessoal, errei, né, pessoal, olha, se eu acertar, eu vou postar aqui pra vocês verem. Chaima, tu pode, você está com falta de ar? Não, gente, é porque assim, a minha barriga tá muito grande e o José, ele tá com 20 centímetros e aí, quando eu sento, ele aperta o meu estômago. Daí dá a sensação, tá, que eu tô com falta de ar, tá, mas é por conta do neném estar muito grande. Ele já tá com 300 gramas e 20 centímetros. Ele é bem comprido pra 20 semanas. Aí, gente, o que que eu falo pra vocês? Eu já sei se é menino ou menina através da evidência, tá, e eu deixei. Ah, que lindo! Alguém mandou pra vocês. Quem mandou isso pra mim? É, eu não sei o nome dele. Vem aqui, olha, gente, o que que eu ganhei aqui? Deixa eu ver, vem cá na live. Quem que me deu? Eu não sei. Ah, que lindo. Vem que dá oi pro pessoal, filho. Eu não quero. Você não quer? Deixa eu ver quem que me mandou aqui essas flores lindas. A Mariane Neumon. Mari! Meu Deus, guria, tu me emocionou agora. Ai, meu Deus, tô emotiva. Desculpa, guria, eu sou muito chorona. Obrigada, guria, eu amo flores. Gente, me dá flor, eu choro. Não sei porquê. Eu amo. Amo, então a Mari é essa querida que eu tava falando dela agora, gente. Tu vê como que a gente tá conectada e é cheirosa. Oh, meu Deus do céu, guria, eu amei. Já vou pedir pro meu namorado colocar pra mim num vazinho. Te agradeço de coração, Mari, uma surpresa pra mim. Realmente não sabia que tu ia mandar. E eu fiquei muito sem jeito, mas ao mesmo tempo muito feliz, guria. ela escreveu assim, não vou me cansar de agradecer sua generosidade. Que Deus te abençoe grandiosamente. Beijo da Mariane. A Mariane, gente, eu vou deixar o Insta dela aqui. Ela é a pessoa que eu mandei pra ela que nós chegamos a um consenso sobre o que é o sexo da Virgínia. Por que a gente não vai postar? Porque sempre tem os aproveitadores, né, gente? Dessa vez, eu dei uma desperta, tá? Então, assim, outras pessoas podem mentir, gravar vídeo e dizer que fizeram. Podem, eu sei que isso vai acontecer, mas eu sei da minha verdade. Eu mandei um áudio pra ela hoje. Inclusive, tem data e hora tudo, né, do áudio mandado com o que é o sexo do neném da Virgínia. E... Aí amanhã quando ela postar, eu posto, tá, gente? Eu sei que tem gente que não vai acreditar, mas eu não posso fazer nada, né? Então... Vamos esperar pra ver, né? Queria agradecer Mari, querida, abençoada, amei. Gente, eu sou uma pessoa apaixonada. Deixa eu colocar o Insta dela aqui pra você seguir ela. E é engraçado, gente, que a Mariane é uma pessoa que faz seis anos, tá? Faz seis anos que eu me consulto com ela, porque, assim, toda vidente, né, fixei aqui, vê se dá, gente. Vê se dá na Mariane Ne... Mariane? Deixa eu ver se ficou certo. Mariane Neumann. Vê se aparece direitinho, gente. Quando vocês clicam aqui, vê se vai direitinho no Insta dela. Então, gente, tem muita previsão que eu vou deixar, inclusive, registrado com ela pra quando acontecer eu postar. Porque o que que tá acontecendo? Tem muita gente roubando minhas previsões, eu tô ficando bem chateada, porque eu sou uma... Eu sou uma vidente muito séria, tá, gente? A minha clarividência, ela não é de brincadeira. E... Deixa eu fixar aqui, eu acho que esse aqui vai tá correto. Fixar, prontinho. Ela não é de brincadeira, então, assim... Ai, o que que importa o sexo não é da Virgínia? Importa, sabe por quê? Porque como eu sou vidente dos famosos, daqui a pouco as pessoas vão dizer que eu não previ. E se eu errar, eu vou falar, e se eu não errar, eu vou postar pra vocês, tá? Eu sempre digo que eu não sou Deus, as minhas previsões são, graças a Deus, 99,9% acertadas. Eu tenho muito certeza, por exemplo, quando eu abro um baralho, né? Quando eu abro um baralho do que eu quero ou do que eu sinto, de tudo. então, assim, por isso que eu fiz isso, tá? Eu sei que vai ter muitos espertinhos que vão pegar essa ideia e vão fazer também pra dizer... É capaz de gravar em dois vídeos, né? Pra enganar o povo, que eu sei como é que são. Mas no meu caso, né? Foi o que eu vi. Enfim, se eu errar, como eu disse, eu vou vir aqui falar, gente, olha, puxei a energia errada, talvez não era isso e tal. Mas, enquanto isso, está ali registradinho, tá? E aí... Obrigado.